Revisão bilionária no Supremo Tribunal Federal, revisão tão esperada, agora teve o seu retorno no início de novembro de 2023. Eu vou compartilhar com vocês, que vão ficar até o final do vídeo, para que nós possamos entender essa situação. Contrariando apelos do governo federal e das centrais sindicais, o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, retornou na quinta-feira, 9 de novembro de 2023, o julgamento da ação sobre a revisão do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A pedido de representantes da gestão atual, da atual presidência da República, o ministro já havia adiado uma vez o retorno no julgamento. No meio do mês passado, nós temos aí uma situação, porque pode haver um grande recurso, tem que ter muito dinheiro para essa questão. Então o governo pediu para desacelerar, o assunto estava pautado para acontecer, mas não houve tempo para que o tema fosse julgado em sessão. Então o governo e também centrais sindicais queriam mais tempo para chegar a um acordo e pediam pelo menos 30 dias para o presidente do Supremo o objetivo de encontrar uma solução negociada para o impasse envolvendo os depósitos dos trabalhadores. A Advocacia Geral da União, a AGU, chegou a dizer que a ideia é que a solução fosse construída e apresentada ao STF ainda em 2023. A proposta do governo era garantir pelo menos a inflação para os valores depositados no fundo, o que geraria pelo menos a parte das centrais sindicais, ficaria agradada com essa questão de se garantir pelo menos o valor da inflação para o FGTS. O problema está na correção dos valores retroativos, um desejo dos representantes dos trabalhadores, mas que o governo federal quer evitar, que seria o pagamento de atrasados. Para as centrais, o pagamento dos retroativos poderia ser parcelado, o que aliviaria parte das dificuldades de pagamento do governo. As preocupações do governo, no caso, era de conciliar uma demanda dos trabalhadores e assegurar a manutenção do poder de compra do valor do fundo de garantia, com correção pela inflação e as necessidades do sistema financeiro de habitação de recursos para a casa própria. O que afirma aqui, representantes do governo, que eles estão, no caso, eles entendem que o fundo de garantia possui uma função híbrida, que é de garantir o seguro do trabalhador em caso de desemprego ou aposentadoria, mas é preciso também compatibilizar com os demais fundos essenciais, no caso, as extensas do fundo, a exemplo do financiamento de habitação, saneamento básico e infraestrutura básica. Então, essa discussão que está tendo aqui, a questão que é julgada pelo Supremo é sensível para o governo federal. Os ministros devem decidir sobre a correção do fundo de garantia, que hoje é de 3% mais TR, taxa referencial, e se é constitucional ou não. A pedido foi feito na Ação Direta de Inconstitucionalidade, de número 5.090, para que a TR seja declarada inconstitucional e substituída pelo índice de inflação, que pode ser o INPC, Índice Nacional de Pressão Consumidor, ou IPCAI, Índice Nacional de Pressão Consumidor Amplo Especial. O caso aqui, ele chegou lá no Supremo Tribunal em 2014, após um estudo encomendado pelo Partido Solidariedade e pela Força Sindical apontar perdas consideráveis ao trabalhador, na época, o levantamento mostrou que a correção dos valores trouxe um prejuízo de 88,3% ao dinheiro depositado no FGTS de 1999 até 2013. O julgamento do tema começou em abril de 2023, mas foi interrompido após o pedido de vista de Cássio Nunes Marques, que pediu mais tempo para estudar o caso. A ação tem dois votos a favor da mudança da correção do fundo, no entanto, a proposta de alteração feita por Barroso é que o relator do caso, é para que o dinheiro dos trabalhadores tenha, ao menos, a remuneração da poupança. Barroso também limitou os efeitos da decisão. Para ele, a nova forma de atualização do fundo não deve ser retroativa e passaria a ser válida apenas a partir da publicação da data do julgamento, ou seja, não teria atrasados. O voto foi seguido por André Mendonça, de que a correção da TR é inconstitucional. Então vamos conferir o que aconteceu agora na revisão do FGTS do Supremo. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e interrompeu o julgamento da revisão do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nessa quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Com isso, o processo levará ainda mais tempo para chegar a uma decisão final. O pedido de vista é uma solicitação que pode ser feita por qualquer ministro da Suprema Corte para estudar melhor o processo, para estar ali analisando um processo e futuramente dar o voto e a sua opinião sobre o tema. A devolução, por parte do ministro, que antes poderia levar o tempo que fosse necessário, agora tem prazo. A alteração foi feita no ano passado, mas passou a valer apenas em fevereiro de 2023, após o recesso judiciário de janeiro. Então, pelas regras atuais, aprovadas durante a gestão de Alexandre de Moraes, Toda vez que um pedido de vista em relação a algum processo, então quando o ministro pega um processo para estudar melhor, o ministro deverá devolver a ação em até três meses, para que um novo julgamento seja remarcado. Caso não devolva no prazo de 90 dias, o presidente da corte, que hoje é o Luiz Roberto Barroso, pode colocar o tema em pauta. O prazo de devolução, no entanto, ele deve ser maior do que os 90 dias, podendo chegar até 120 dias. Por que quatro meses? Pois ele é interrompido pelo recesso judiciário. Então, entre dezembro e janeiro, as atividades na corte serão interrompidas. O posicionamento de Zanin era esperado por quem acompanha a ação direta de inconstitucionalidade de número 5.090, que discute a rentabilidade do dinheiro do fundo de garantia. O fundo hoje, como eu disse, são 3% ao ano mais taxa de referência. Então, essa ação é de 2014. O Supremo foi levado ao Supremo em 2014 pelo Partido Solidariedade, que pede a TR que seja declarada inconstitucional em que em seu lugar seja definido um índice de inflação para repor as perdas dos trabalhadores que chegaram a quase 90% de perdas entre 1999 quando houve a alteração do FGTS e 2013 data de um estudo encomendado por uma força sindical. Então, não são os ministros que decidem. Foi colocada uma ação que foi pedida, no caso aqui, por um partido político e por força sindical. O ministro Barroso, como eu disse, já havia proposto em abril o início do julgamento e que as contas fossem remuneradas ao menos com o índice da caderneta de poupança, que hoje é de 6,17% ao ano mais TR, mais renda. No caso, acontece que essa quinta mudou o voto. Ele não declarou a inconstitucionalidade da TR e barrou a correção das verbas passadas. Então, vamos lá. O ministro Barroso, nessa quinta-feira, ele mudou o seu voto. Ele é a favor de uma nova taxa para corrigir, no caso, o FGTS, por tempo de serviço, que vai dar, é claro, um ganho real, só que ele não quer atrasados. Dessa forma, ele não declarou a inconstitucionalidade da taxa TR. Agora, Barroso determina que a correção do FGTS seja feita pela poupança, mas somente a partir de 2025 e que, em 2024, seja distribuído 100% do lucro do fundo aos trabalhadores. A distribuição dos lucros deverá se manter assim. Os resultados do fundo têm sido distribuídos pela Caixa Econômica Federal desde 2017. Nesse ano, 217 milhões das contas receberam quase 13 bilhões, aumentando a rentabilidade do dinheiro. A lei, no entanto, garante apenas a divisão de metade do lucro. O voto de Barroso foi acompanhado pelo ministro André Mendonça e pelo Cássio Nunes Marques, que já havia pedido vista da ação. ele leu o voto, portanto, nesta quinta-feira. Em sua justificativa, para mudar o posicionamento, o presidente do STF afirma que existem um milhão de processos na justiça esperando a decisão do Supremo e que 367 mil novas ações foram propostas só agora, em 2023. Ele ponderou sobre a importância do caso e a espera dos trabalhadores, que é de quase 10 anos, mas também disse ter levado em conta os impactos aos cofres públicos com a mudança do indicador. Os cálculos da Advocacia Geral da União são de que se a revisão fosse concedida de forma como foi solicitada, como foi pedida, o impacto nas contas da União seria de 660 bilhões de reais. Além disso, por um ano, o Ministério da Fazenda calcula desembolsar 8,6 bilhões a mais com o FGTS. Aí Barroso disse gostaríamos de evitar o horror econômico sem produzir o horror jurídico. Então, o que pode acontecer com a revisão do FGTS? Vamos lá. Depois que o processo for devolvido por Zanin, que pediu vistas em fevereiro de 2024, novo julgamento deverá ser marcado. No entanto, não há prazo para Barroso colocar uma nova pauta. O caso poderá ser julgado e chegar ao final com vitória ou derrota para os trabalhadores. Até agora, existem três votos pela mudança na correção do FGTS. De Barroso, ministro André Mendonça, Cássio Nunes Marques, mas não houve a declaração de que a TR é inconstitucional nesse caso. O julgamento começou em abril e havia parado após o pedido de vista de Cássio Nunes Marques, que devolveu o processo há cerca de dois meses. A decisão foi adiada em outubro e voltou à pauta nessa quinta. Foi adiada por pedido do próprio governo e sindicatos. Também queriam mais tempo. Outros ministros ainda podem impedir vista, caso queiram. Presidente do Instituto do Fundo de Garantia do Trabalhador, Mário Avelino, não se surpreendeu com o pedido de vista de Zanin e viu na alteração do voto do Barroso uma vitória, já que houve uma determinação de distribuir 100% dos lucros do FGTS aos trabalhadores. Há uma melhoria no fundo. Não há dúvida disso, diz o representante do Fundo de Garantia para os trabalhadores. No entanto, a melhor solução para os trabalhadores seria a TR ser considerada inconstitucional. reafirmo que a melhor solução seria a TR inconstitucional e haver um índice que repõe a inflação como forma de atualização monetária. Agora vamos aguardar, diz o presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Advogado especialista e doutor em Direito do Trabalho, Eduardo Pragnácio Filho, defende uma solução intermediária para que não se cometa erros, fazendo com que algum setor da sociedade pague a conta final. Vamos ver o que diz o especialista? Esse é um filme que, em alguma medida, já foi visto há algumas décadas quando o STF julgou a correção dos expurgos inflacionários e que acabou que, empresariado, pagou a conta quando foi criado a contribuição social a que se referia à Lei Complementar número 110-2020. Agora, de forma parecida, o que está em jogo por um lado é fazer a reposição mais justa da correção do fundo para o trabalhador, o que acaba perdendo dinheiro para a inflação e, por outro lado, torna o fundo menos solidário e menos competitivo para emprestar dinheiro para políticas públicas relevantes, como é o caso do saneamento básico e a casa própria. O que é a revisão do FGTS? É uma ação judicial na qual se questiona a constitucionalidade da correção do dinheiro depositado no fundo de garantia. Chegou lá no Supremo em 2014, levada pelo Partido Solidariedade e pela Força Sindical. Hoje, o retorno do FGTS é de 3% e mais taxa de referência que rende próximo de zero ao ano. Com isso, a atualização do dinheiro fica abaixo da inflação, deixando de repor as perdas do trabalhador. O pedido é para que a TR seja considerada inconstitucional e que o índice de inflação passe a ser utilizado no FGTS. Então, desde 1999, quando houve uma modificação do cálculo da TR, os trabalhadores acumulam perdas. São quase 90% de perdas durante todos esses anos. Quem tem direito? Todos os trabalhadores com direito no fundo a partir de 1999 podem ter direito à correção do Supremo se o Supremo entender que o índice atualizado estava errado e trouxe perdas. Segundo a Caixa, há 217 milhões de contas no fundo de garantia ativas e contas inativas. Especialistas calculam que ao menos 70 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados. É possível que algum trabalhador tenha mais de uma conta aberta a cada novo emprego com carteira assinada. Se houver inconstitucionalidade e o índice de correção for alterado, a expectativa é que todos tenham seus depósitos corrigidos pela nova regra a partir de então. Para definir questões como o pagamento de valores de anos anteriores, por exemplo, o STF deverá o que? Modular o tema, colocar um limite, regras. O FGTS funciona como uma poupança para o trabalhador. O fundo foi criado em 1966 com o fim da estabilidade do emprego e passou a valer em 1967. Todo mês o empregador deposita 8% sobre o salário do funcionário em uma conta aberta para aquele emprego. Há ainda uma multa de 40% sobre o FGTS caso o trabalhador seja demitido sem justa causa. Desde a reforma trabalhista de 2017 há também a possibilidade de sacar 20% da multa após o acordo com o empregador na demissão. Então nós temos aí mais uma vez infelizmente adiada a decisão da revisão do FGTS. O canal Drone Diário está acompanhando para que nós possamos trazer sempre essas atualizações. Vocês viram que houve uma modificação já durante essa transição ou durante esse processo essa ação o ministro Roberto Barroso mudou a decisão dele o que deve se limitar portanto haver sim uma correção mas não deve se pagar atrasado. Só que muita coisa pode mudar ainda existem outros ministros que vão dar o seu parecer agora nós vamos ter que aguardar a devolução do processo por parte do ministro Cristiano Zanin que entrou agora e precisa de um tempo para estudar a questão para dar um parecer que seja viável algo que seja realmente estudado então nós vamos ter que aguardar e a previsão é que o retorno seja para fevereiro de 2024 tem alguma dúvida quer saber mais sobre essa mudança sobre o voto do ministro Barroso já deixa aqui nos comentários para que nós possamos discutir essa situação eu aguardo o seu comentário e é claro peço que vocês compartilhem porque muitas pessoas estavam ansiosas querendo saber sobre essa situação e o canal Drone Diário tem um compromisso de manter vocês informados qualquer mudança qualquer notícia nova eu estarei aqui presente sempre aproveita que é de graça receber notícias e informações atualizadas se você ainda não é inscrito no canal já se inscreva ative o sininho das notificações gratidão a todos a todas que são inscritos que participam que comentam que Deus abençoe a cada um de vocês um forte abraço meu muito obrigado daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo